Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Porque eu amo essa obra. Essa obra é um trabalho abençoado por Deus. Você vê numa época dessa de carnaval, o povo, o nosso povo, estão por aqui, ouvindo a palavra de Deus, lutando os louvores. Isso é lindo, isso é gratificante. Campina Grande é uma cidade do Brasil, abençoada por conta desse encontro. Esse encontro é conhecido em todo o Brasil e em parte do mundo. De graça recebei, de graça dai. São 24 anos trazendo os maiores nomes da teologia nacional e internacional para um evento totalmente gratuito. Existem custos para a realização desse evento e contamos com você para chegarmos na 25ª edição da Consciência Cristiana. Essa obra não pode parar. Não pode parar. Eu gosto desse trabalho. Esse dinheiro não me faz falta. Esse dinheiro é para a bênção, é para a obra do Senhor. Ser mantenedor. Esta obra é uma obra do céu. É uma bênção do Senhor. Seja um mantenedor. Contribua com essa visão de propagação do Evangelho de Cristo.